Se não é um rei dentro de casa Não morre uma palha E meu Deus, ele quer tudo na mão Toma banho pra ele, é uma batalha Vê se toma jeito, essa preguiça Enfraquece o coração Mas os montanhos já queixam O cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se exportar E acordar de manhã pra caminhar Sua gula vai ter que segurar E no regime alimentar Tem que ter peso e a pressão em bom lugar Vai comigo! Mas o montanho já A saúde não pode escutar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra empagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter um piripá de se ferrar Exaustino não quer se estressar Leva a vida na pôr devagar Exaustino quer ver fogo no mar É nóis! Vai comer face print sem fritar E nem ter incapaz de pescar Exaustino quer deitar e rolar Marchaleta ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem siripo que pode se cansar Com o bicho vai ter que segurar Com o bicho vai ter que segurar Não tá nem aí O galo canta Tá aguardando sem parar Ah, cerca pagodinho Exaustino é um rei dentro de casa Não faz uma palha Meu Deus, ele esquece o gol na mão Toma banho pra ele é uma batalha Vê se toma jeito Essa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já O cigarro também tem que parar Não é fácil Mas tem que se esforçar E acordar de manhã pra caminhar Sua gola vai ter que segurar E no regime alimentar Tem que ter peso e a pressão E pro lugar A saúde não pode descuidar Exaustino vai ter que se ligar É castigo demais pra ele pagar Dessa vez vai ter que se acostumar Senão o bicho vai pegar Vai ter o piripaque Se for errado Tem que fazer gol já